O primeiro Fórum de Biodiesel e Bioquerosene chegou ao fim. O evento foi uma oportunidade para representantes do governo, associações e especialistas debaterem estratégias e criar oportunidades que pulsorem a produção de biocombustíveis no Brasil. Veja só. Terminou nesta terça-feira o primeiro Fórum de Biodiesel, Bioquerosene e Tecnologia e Inovação promovido pela Ubrabil e trouxe aqui diversos representantes de diversos setores, uma atividade que está crescente no nosso país e também ajuda a alimentar diversas outras atividades também dentro do agronegócio, inclusive na produção de glicerina, que é um coproduto que também faz parte da produção do biodiesel. Olha, aqui ao meu lado está o João Arthur Manjoabosco, que ele é Head de Comercial Óleo Latam. E a gente está trazendo aqui justamente essas oportunidades de mercado. Arthur, o que que traz a produção de biodiesel alavancar também ajuda a alimentar outras atividades dentro do setor, né? Exatamente, Pedro. Quando a gente pensa em biodiesel, em biocombustíveis, a gente naturalmente pensa primeiro na questão energética propriamente dito, né? Mas a gente às vezes não vê que existe toda uma indústria paralela, uma indústria que funciona junto, que é um coproduto, né? Automaticamente quando você produz biodiesel, você produz 10% de glicerina. E o Brasil incrementando, né? Vindo lá dos 4, 5% há 10, 12 anos, 15 anos atrás, hoje a gente continua indo numa crescente na mistura do biodiesel, você continua produzindo mais glicerina. Atitude de curiosidade, ano passado nós exportamos alguma coisa como 120 mil toneladas de glicerina refinada, né? E exportamos alguma coisa como 450 mil toneladas de glicerina em seu estado um pouco mais bruto, né? Para onde vai isso? Essencialmente China, mas são mais de 65 países que são exportados, né? Essa indústria até então, ela era de uma produção muito mais ineficiente, você tinha uma indústria muito mais focada em uma rota não tão eficiente, que hoje você consegue agregar valor. Você tem uma ideia, a glicerina é um produto tão amplo, tem um aspecto tão versátil que a gente vai desde higiene e limpeza, pasta de dente, etc. até a produção de epicloridrina, que é a principal aplicação mundial, que é a base da resina epóxi, no caso aqui para a produção de MDF, né? Então, você com o incremento da produção de biodiesel, com o incremento de novas políticas energéticas e incremento dessa produção, dessa cadeia nacional, o Brasil se coloca na vanguarda, né? Na produção de glicerina no mundo inteiro. Então, a gente está, de certa forma, ajudando setores como o setor de construção civil, que é bastante impactado pela epicloridrina, setores como engenharia e limpeza, né? Automaticamente isso gera uma redução dos preços para os consumidores, porque você tem mais disponibilidade de produto, né? O Brasil hoje é o segundo maior produtor de biodiesel do mundo, né? Atrás apenas da Indonésia e, consequentemente, o segundo maior produtor de glicerina do mundo, né? Porque uma coisa está correlata à outra, basicamente, né? Independentemente da matéria-prima, né? Nós estávamos falando há pouco da macaúba também, que é, independentemente dessa matéria-prima, você consegue produzir junto à glicerina. Exatamente. Na verdade, Pedro, você tem, por rotas de trânsito e esterificação, né? Você vai remover o glicerol para, justamente, não entupir o motor, que é tão questionado. O problema que, na verdade, você tem em entupimento é justamente a glicerina. Então, justamente, você removendo ela, você tem um duplo benefício, né? Você produz um bicombustível, de acordo com a ANP, especificado, que tem todos os padrões internacionais de qualidade, inclusive o padrão brasileiro é melhor que o padrão europeu, né? E, automaticamente, você produz toda uma outra indústria que corre aqui, que navega aí. E não é só glicerina, na verdade. Quando você produz o biodiesel, você tem outros correlatos. Você tem ácidos graxos que são produzidos, você tem oleína. Hoje, a gente viu aqui o pessoal comentando, por exemplo, de hidroesterificação, com enzimas e tal, né? O material que sai lá, com só uns pequenos percentuais na produção, que são co-produtos da indústria do biodiesel, eles viram biodiesel novamente. Então, é uma retroalimentação, é um ciclo contínuo, em que você melhora toda a eficiência de uma cadeia. Então, eu sempre brinco, né? Que esse setor de glicerina e co-produtos, a gente não existe, abre aspas, na estatística, né? Mas são externalidades positivas e agregação de valor. Ano passado, em 2023, nós exportamos 160 milhões de dólares em produtos de glicerina. Então, é bastante relevante, né? Uma indústria que não é tão insignificante, no caso, né? E melhora toda a indústria. Se você pegar toda a indústria química brasileira, ela foi muito beneficiada localmente por ter essa disponibilidade local, né? Deste produto que a gente, todos nós, consumimos diariamente no nosso dia a dia, né? E etc. João, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela entrevista. Obrigado, pessoal. À disposição. Valeu. Olha só, olha quanta novidade esse fórum trouxe, né? Inclusive, trazendo agentes aí importantes que são extremamente ativos dentro da atividade econômica nacional, que geram emprego, geram renda. Um exemplo de economia circular, inclusive, que mostra que esse investimento na produção de biodiesel traz aí muitos benefícios, não só econômicos, mas também ambientais. Direto aqui do fórum de biodiesel e bioquerosene, que foi promovido pela Obrabil, Pedro Costa, de São Paulo, para o canal Agromais.